Música Olha só, você que ama plantas, já foi visitar a Bio Vegetais? Eles estão com muitas opções de mudas em geral, adubos e fertilizantes. Eles também trabalham com materiais de jardinagem, irrigação e bombas. O número para contato da Bio Vegetais é o 819-8125-8282. Bio Vegetais, o melhor da terra! No dia 28 de maio, recebemos vídeos e imagens da ponte sendo levado pela correnteza das águas do rio Capibaribe. Não quero mais não, que agora não vai sair mais não. Olha aí, acabou de levar a ponte. O cara está me olhando para o rio, bexiga. Olha aí, foi-se embora a ponte da usina Mussurep. Olha aí. Lá de cima, quando estrolou, a mais tarde acabou de chegar. Olha aí. A reportagem do Pau Dail Online visitou a comunidade nesta manhã de terça-feira e viu que a ponte ainda não foi construída. Os moradores da usina Mussurep sofre com a falta da ponte. A ponte foi levada há 30 dias atrás pelas fortes chuvas do rio Capibaribe. E como vocês podem observar, eles usam uma balsa improvisada para a travessia do rio. É assim, entra prefeito, sai prefeito. Pô, a meta de fazer o serviço não faz. Tá entendendo? Agora quem sofre é a gente. Quem sofre é a gente. Essa ponte foi-se embora na sachê agora que deu. Tá o estado. Eu estou pagando, pagava aqui para passar aqui. Dois reais. Eu pagava para passar dois reais aqui. Passei agora com o menino para o outro lado, é que eu trabalhei. Estou entregando o serviço agora porque não posso mais trabalhar. Tá entendendo? Não posso mais trabalhar. Aí vim para aqui agora, vim fazer um acordo com o homem aí. Vim agora, atravessar aqui agora. E o estado é esse. Falando que faz 30 dias hoje, né? Foi dia 28, último sábado, não sei se o senhor lembra, que foi levada a ponte. Eu estava aqui, quando essa ponte foi-se embora, eu estava aqui. Quando essa ponte foi-se embora, eu estava aqui. Eu estava ali do outro lado dali, ó. Até hoje essa ponte não está feita. Aqui em Monsurep é desprezado. Geralmente o pessoal faz acesso a essa ponte para fazer alguma coisa lá. Tudo aqui é para tudo, é para tudo. É para Recife, é para todo canto aqui. Para aldeia, para todo canto. Para Associação de Cruz, para todo canto aqui. E o estado dessa ponte é esse. E a gente sofrendo. Porque só a gente é pequeno. E além de coragem, os moradores têm a necessidade de usar a balsa improvisada para a travessia do rio Capibaripe. E associação de Cruz, para todo canto aqui.